Fala, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOSM. De todas as semanas, a gente está trazendo conteúdos inéditos, exclusivos, sobre banco de dados Oracle. O meu objetivo aqui é realmente compartilhar um pouco da minha metodologia, de como que eu faço para poder estar sempre atualizado com o que tem de mais novo. E dessa vez, a gente trouxe um tema que é muito pedido, tá? Que é como criar o seu laboratório para o OCP-19, só que gratuitamente na Oracle Cloud, né? Então, a gente vai mostrar como isso é possível, como que a gente configura, quais são as particularidades e realmente compartilhar todo o roteiro para que você consiga ter o seu laboratório gratuitamente na Oracle Cloud, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que vocês entrem dentro do site da Oracle, tá? Oracle.com. Deixa eu até compartilhar aqui a minha tela para que vocês consigam acessar e eu quero realmente mostrar exatamente o passo a passo de como que eu faço para que você tenha clareza, para que você também monte o seu laboratório. Um dos pilares aqui do canal da DBLCM é que você não aprende uma tecnologia, você não se torna um especialista, um expert. Vendo slides, cara, você vai se tornar um especialista colocando a mão na massa, colocando realmente o pé na água, realmente praticando. Claro, os conceitos são importantes, muito importantes. Você não vai dirigir um carro sem saber onde que acelera, onde passa a marcha, onde pisa no freio, mas é importante também você sempre aliar com a estratégia de testar na prática. Então, na nossa metodologia, a gente pega os tópicos e cai na prova de certificação e a gente pega esses tópicos e realmente testa, coloca a mão na massa e pratica. E exatamente em cima desse laboratório que a gente vai mostrar para vocês como que você pode ter o seu laboratório gratuitamente. E como que isso é possível, né? Se você for aqui em View Accounts, você vai ver que você tem aqui, ó, Signup for Cloud Free Tire, tá? Então, basicamente, existe a opção de você ter uma conta gratuita, tá? A hora que eu forneço primeiro um bônus aí para os primeiros 30 dias, te dá alguns créditos para você testar algumas coisas. E também tem alguns serviços que são always free, que são sempre gratuitos, tá? Então, nesse serviço always free, você tem algumas questões que você consegue, inclusive, criar o seu laboratório gratuitamente. Então, nós temos as opções ali onde você consegue, por exemplo, criar uma máquina Linux, subir uma máquina Linux com 1 GB de memória e com uma CPU. E isso atende os requisitos mínimos para que você consiga realmente instalar o Oracle Database do zero, tá bom? Então, essa é a página aqui do always free, tá? Então, você pode clicar aqui em Start for Free para poder criar sua conta gratuita. Basicamente, uma parte de cadastro, tá? Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal explicando como você cria sua conta gratuitamente, tá? Então, tem uma aula já numa playlist de um curso grátis ali de Oracle Cloud, onde você consegue dar esse passo inicial. E o primeiro passo é realmente você ter sua conta gratuita, tá? Então, faz esse Start for Free, cria sua conta, preenche o cadastro. É importante que você precisa ter um cartão de crédito. A Oracle exige isso, tá? É uma coisa que... Uma exigência da Oracle que a gente não consegue evitar, mas... E que simplesmente não vai ser cobrado lá se você estiver fazendo exatamente o procedimento que a gente for fazer aqui. Beleza? Utilizando os recursos gratuitos. Então, esse é o nosso primeiro passo. E aí, pessoal? Pontos importantes que a gente precisa saber é realmente a nível de pré-requisitos, né? Quais são os requisitos para a gente instalar o Oracle 19c, né? Hoje, a versão realmente que roda um pouco mais redondo é realmente o Oracle Linux 7, tá? O Linux 8 já está até homologado, só que você tem que aplicar alguns pets, tá? Então, no Oracle Linux 7, você vai conseguir realmente fazer a instalação do Oracle 19c, beleza? Então, esses são pontos importantes aí que você precisa ter. Lembrando, você vai precisar ter a questão da conta na Oracle Cloud, vai precisar realmente validar os pré-requisitos. Lembrando que quando você cria uma conta na Oracle Cloud, eu recebi um e-mail, basicamente, dando acesso a um CSI, a um identificador de suporte, tá? Então, eu consigo, basicamente, acessar o suporte da Oracle pela minha conta na Oracle Cloud, tá? Então, é possível que você faça isso também, tá? Inclusive, você vai ter uma conta, um login, basicamente, na Oracle, tá? E, através desse login, inclusive, você vai ter a possibilidade de baixar alguns downloads, tá? Então, é importante que você saiba sobre os downloads, tá? Por quê? Porque se você entrar aqui, ó, buscar Oracle Downloads, Downloads, 19C. Você vai conseguir entrar no site da Oracle aqui, ó. Pelo próprio site da Oracle, você consegue entrar também, lá no menu, tá? Mas aqui a gente consegue, basicamente, visualizar os downloads do Oracle 19C. Então, você vai ter que fazer o download, tá? Aqui, o 19.5, ele está disponível para Solaris. O Enterprise Edition, quando a gente se fala da versão de Linux, ele está disponível na versão 19.3, tá? Então, nesse processo aqui de instalação, eu vou clicar em See All, para ver todos, né? Ver todas as opções de arquivos de instalação. E nós vamos utilizar uma new feature que foi introduzida na versão 18C, que é o RPM-based, tá? Então, nós temos aqui uma versão via RPM. Para você que não sabe, no Linux, você tem essa questão do RPM, onde você instala um pacote do Linux. E a Oracle criou uma instalação no formato de um pacote, que você consegue fazer uma instalação muito rápida, muito eficiente. Ela é bem interessante nesse sentido, tá? Então, a gente vai utilizar essa forma, que é uma forma muito rápida de se instalar, via módulo texto, tá? Você não precisa exportar nada de gráfico. E você consegue instalar rapidamente aí o Oracle 19C, tá? Então, aqui, quando você faz o download, por exemplo, você tem a questão de precisar ter um login, um site da Oracle, que, por ter criado a conta aqui na Oracle, você já vai ter um login, inclusive, para o suporte também, que você vai receber no seu e-mail, para depois você entrar em suporte.oracle.com e também para poder baixar os downloads, beleza? Então, esse é o primeiro passo que eu queria realmente mostrar aqui para vocês. E quando a gente está falando dos pré-requisitos, nós temos requisitos, primeiro, de hardware e de software, tá? Requisitos de hardware. Primeiro, o mínimo recomendado. O mínimo, né, é 1 GB de RAM. Então, você tem que ter pelo menos 1 GB de memória na sua máquina para poder instalar. Recomendado, 2 GB ou mais, tá? Na Oracle Cloud, a gente tem o mínimo, então, a gente consegue realmente já fazer uma instalação do Oracle 19C, beleza? Swap, ele vai estar aqui de acordo com a tabelinha. Se você tem de 1 a 2 GB, você tem que ter 1 ponto vezes o tamanho da memória. Se você tiver entre 2 e 16, você coloca igual. Se você tiver mais do que 16 GB de RAM, você vai colocar, no máximo, 16 GB de swap. Aqui, você tem todos os pré-requisitos, tá? E na parte de soft, tem duas formas de configurar. O sistema operacional para o Oracle. Uma forma é manual, que você vai configurar os parâmetros de kernel, que você vai instalar os pacotes aqui, todos eles manualmente, tá? Ou você pode fazer uma instalação utilizando o pré-install, tá? O pré-install, basicamente, é um pacote do Linux também, que você pode instalar via AN, tá? Onde lá no I1, você consegue realmente fazer com que o seu sistema operacional tenha todos os pacotes necessários, que ele já cria o usuário do Oracle, já configura os parâmetros de kernel. Então, você consegue fazer isso de forma automatizada. Então, isso que a gente vai estar mostrando, inclusive, é recomendado que você utilize pré-install, para que você evite erros aí, na hora de instalar no seu ambiente. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Depois que você criou a sua conta gratuita, tá? Você seguiu o tutorial que tem lá na página da DBO-ACM, você vai entrar na sua console da Oracle Cloud, tá? Então, aqui na console, você vai ver que algumas opções, você tem como Always Free Eligible, tá? Que aqui você tem a opção de selecionar a opção gratuita, tá? Então, esses são pontos que a gente vai estar utilizando aqui durante esse tutorial, tá? E aí, aqui basicamente a gente vai iniciar o nosso processo de criação de uma Compute Instance, tá? Você vai clicar aqui no menu, clicar em Compute, clicar em Instances, tá? E aqui você vai ter a possibilidade de criar a nossa máquina Linux, tá? A gente vai fazer isso aqui exatamente agora para que você consiga visualizar o passo a passo, o tutorial realmente de como você pode montar o seu laboratório gratuitamente, tá? Aqui eu estou usando a conta totalmente gratuita, tá? Por isso que ele até oferece a opção de fazer um upgrade, mas eu quero realmente utilizar as opções gratuitas. Beleza. Estou atualizando aqui minha página para ver se ele abre. Está demorando um pouquinho. Às vezes é normal, dependendo do horário que você está acessando, dependendo da sua conexão de internet, tá? Mas o legal de você ter um laboratório na Oracle Cloud é porque quando você cria um laboratório utilizando máquinas virtuais, você consome muito recursos da sua máquina local, né? E aqui, ao invés de criar uma máquina Linux no seu notebook, usando uma máquina virtual, você vai estar instalando nos servidores da Oracle. E a Oracle te possibilita isso de forma gratuita. Então, é uma opção bem interessante que a gente consegue utilizar para poder realmente criar o nosso laboratório sem precisar ter uma máquina com tantos gigas de memória. Normalmente, o recomendado, se você for utilizar a questão de máquinas virtuais, seria na faixa de 8 gigas de memória. Até com 4 ou 2 gigas dá para você utilizar, mas vai ficar muito lento, tá? Então, é importante que você saiba sobre isso. Pessoal, e aí o próximo passo é fazer o Create Instance, tá? A gente vai criar uma nova Compute Instance, que seria uma máquina lá nos servidores da Oracle, tá? E através dessa opção, a gente vai colocar o nome da nossa Compute Instance. Vou colocar aqui, ó, o nosso nome, LabDBOS M01. Aqui, ó, consigo visualizar exatamente as opções de configuração que nós temos. Ele está carregando aqui as informações, ó, selecionou Always Free Eligible, tá? Aqui ele está preenchendo as opções, está carregando, VM Standard Micro, com uma CPU e uma, e um giga de memória, tá? Então, nós temos aqui a opção do Oracle Linux 7.9, exatamente todas as opções. Aqui, ó, na hora do ADD SSH keys, a gente não vai mudar aqui, vai usar realmente as opções padrões, utilizando sempre a parte do Always Free, beleza? E aqui nas opções de chaves, o que acontece? Quando você está falando de um servidor Linux na Oracle Cloud, ela preza muito pela segurança, tá? E quando se preza pela segurança, você não vai fazer uma conexão SSH utilizando sem, ele vai estar utilizando chaves. Então, você vai gerar uma chave que está na sua máquina, você pode ter uma máquina Windows conectando numa Compute Instance Linux, lá nos servidores da Oracle, tá? E aí você vai gerar uma chave, caso você não saiba como que você gera essa chave, qual que é o grande ponto que eu queria mostrar aqui para vocês? Nós temos aqui no canal da DBO ACM também, tá? Nós temos um curso básico de Linux gratuito, que vai te mostrar, dar esses primeiros passos, cara, como que conecta, como que cria uma chave, como que se conecta do Windows para o Linux. Então, exatamente esse passo a passo, a gente consegue te mostrar por aqui, beleza? Então, quando você entra aqui no canal da DBO ACM, você busca lá no YouTube. Aqui, a primeira coisa que você vai ver, curso Oracle Cloud Grátis, como criar sua conta gratuitamente. Nós temos essa aula aqui, que é uma aula pré-requisita para que você consiga seguir esse procedimento. Então, a primeira coisa que você tem que seguir, tá? Depois, se você estiver utilizando uma máquina Windows, cara, você vai... Primeira coisa, assistir essa aula sobre chave privada, chave pública e conexão segura. Como que você cria uma chave pública para você informar ali agora na criação? Como que você cria sua chave privada para você informar durante o processo de conexão, tá? E como que você estabelece uma conexão segura realmente com a Oracle Cloud, acessando o servidor Linux lá, beleza? E aí, você tem essa aula aqui também de como conectar e exportar a parte gráfica a partir do Windows. Então, aqui a gente mostra alguns aplicativos que dá para você utilizar, o KUT, o MOBA, o MOBAGEM, para você gerar realmente a chave. Então, todas essas aulas são pré-requisitas para que você entenda esses detalhes, tá? Eu estou utilizando o Mac aqui agora, mas nada impede que você utilize o Windows, tá? E aqui você vai ter exatamente o tutorial como te criar essa chave e como se conectar. Beleza? Então, esses são os pontos importantes que eu queria deixar aqui bem claro para vocês. Aqui eu já tenho a minha chave, tá? E com a minha chave, o que eu vou fazer? Eu vou colar ela aqui, vou colocar paste, public case. Então, aqui você vai colocar a sua chave pública que você vai ver aquele tutorial lá de como você faz na sua máquina Windows e vai gerar a sua chave pública e vai colocá-la aqui, tá? E aí você vai ter a sua chave privada que você vai utilizar durante o processo de conexão. Depois disso, a gente não vai mudar as configurações, vamos clicar em create para a gente conseguir prosseguir aqui com a nossa criação da nossa compute instance, tá? Nesse momento, ele está carregando aqui, iniciando o nosso processo de instalação. Recentemente, eu até tentei fazer isso aqui, deu um erro, tá? Queria até falar aqui para vocês que foi um erro relacionado aqui à região de São Paulo já estava realmente no número máximo de compute instances gratuitas, tá? Então, ele chegou realmente ao limite e às vezes isso pode acontecer, demora alguns dias, dá uma atualização que ele pode liberar mais uma vez, tá? Lembrando que na Oracle Cloud você sempre seleciona aqui antes, né? Logo quando você configura a sua conta, qual que é a região, né? Eu estou na região de São Paulo, você poderia colocar um servidor, por exemplo, na região dos Estados Unidos, etc. Então, eu tive esse probleminha recentemente na região de São Paulo, mas já está resolvido a Oracle já disponibilizou mais compute instances gratuitas, tá? Nesse momento, ele está provisionando. Normalmente, pessoal, esse processo aqui dura aproximadamente 2 a 3 minutos, tá? Ele é bem rápido, lembrando que ele está com selinha aqui de Always Free, ó. Não vai ser cobrado se você utilizar, realmente, criar exatamente dessa forma que a gente fez aqui com os recursos básicos e mínimos, tá? Então, aqui ele está em amarelinho que está provisionando nesse momento, tá? E aí, a gente vai aguardar realmente esses minutos para que a gente consiga ter o nosso servidor Linux liberado para que a gente consiga realmente fazer a nossa conexão, tá? Para que a gente consiga realmente conectar no nosso servidor Linux e utilizar ele como laboratório. Terminado. Está running, apareceu aqui verdinho. Em poucos minutos, como vocês viram, tá? Em questão de dois minutos, ele já criou, muitas vezes, ele é até mais rápido do que se fosse criar uma máquina, por exemplo, instalar um Linux do zero numa máquina física ou instalar um Linux, por exemplo, numa máquina virtual, tá? Então, ele é bem rápido. E o que é importante aqui para que a gente saiba, tá, pessoal? Nosso public IP address, tá? Nosso IP público, tá? Por quê? Através desse IP público é que a gente vai conseguir se conectar realmente lá na Oracle Cloud, tá? Então, a gente vai utilizar esse IP para a gente fazer a nossa parte de conexão e eu vou abrir agora o meu terminal, tá? Eu estou utilizando o MacOS, tá? Eu utilizo um notebook da Apple, tá? Mas se você estiver utilizando o Linux, ele é bem parecido. Se você estiver utilizando o Windows, cara, vai no canal do DBLCM, assiste esse curso básico de Linux, entende quais são as ferramentas que você precisa utilizar para se conectar, tá? Então, muitas vezes, você vai ter que ter o MOBA Externe ou o PUT, tá? Para você conseguir fazer uma conexão a partir da sua máquina Windows, beleza? Então, esses são detalhes. Pessoal, não travem nos detalhinhos, tá? Entendam os conceitos. Eu estou fazendo no Mac, mas você pode fazer da mesma forma no Windows, seguindo aqueles tutoriais, seguindo aquele passo a passo. Beleza? Estou abrindo aqui agora a minha console, tá? E como que a gente faz para conectar? SSH-I, vou informar aqui minha chave privada, tá? Eu informei a minha chave pública na hora da instalação, na hora da criação da máquina. Então, lá no servidor, está configurada a minha chave pública, lá na Oracle Cloud. E eu vou informar agora a minha chave privada, que é o ID RSA, tá? E aí, você tem, normalmente, um ponto pub, e você tem um ID RSA, que, basicamente, é o privado. Beleza? E aí, pessoal, qual que é o nosso próximo passo, né? A gente sempre conecta na Oracle Cloud com o usuário OPC, quando você está falando de uma máquina Linux, tá? Então, sempre com o usuário OPC e o IP, exatamente o IP que eu vi aqui, ó. O Public IP Address. 1526760251, beleza? Então, esse é o nosso IP. Aperta o Enter. E agora, a primeira conexão, ele vai perguntar se eu quero continuar realmente. Coloque essa, que é a primeira conexão que está sendo feita. E eu estou conectado no nosso servidor Linux lá na Oracle Cloud. Eu estou com o nosso laboratório, realmente, aqui no ar. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o nosso primeiro passo. Vocês viram como que é fácil? Crie uma conta gratuita. Dá conta gratuita. Crie uma Compute Instance em dois minutinhos. Criou a Compute Instance, cara, agora você já consegue se conectar. Você passando as chaves, né? Você passa uma chave pública na hora de criar e uma chave privada e você consegue conectar via SSH, né? Que, basicamente, você está conectando remoto e utilizando chaves e você está dentro do nosso servidor Linux lá na Oracle Cloud. Então, esse é o primeiro passo aqui para que a gente consiga ter o nosso laboratório. E quais são as próximas etapas, pessoal? Agora, a gente vai entrar como usuário root. Então, a gente vai fazer um sudo, su, espaço, su, espaço, traço, tá? E aqui eu consigo assumir o controle agora com o usuário root. No Linux, o root é um usuário super privilegiado, tá? Então, aqui a gente consegue realmente instalar pacotes e fazer muitas coisas aqui nesse sentido, tá? Qual que é o próximo passo? Sempre validar aqui, não é tc host, tá? Então, quando você está fazendo uma instalação do Oracle Database, cara, você vai colocar o IP da máquina lá, você vai colocar o nome da máquina com domínio e o nome, sim, o domínio, tá? Então, é um padrão que normalmente a gente sempre faz. Então, você dá um if config lá, você vai conseguir ver, ó. Esse é o IP interno lá e nós temos o IP público que a gente está conseguindo acessar, tá? Então, esse é o IP aqui da máquina que nós temos. Beleza? Continuando aqui o nosso passo a passo de preparação, outra coisa que a gente vai fazer é desabilitar o SELinux, né? Então, a gente vai entrar aqui em etc, slinux, barra config e aqui a gente vai basicamente dar um enter. Se você não entende esses comandos básicos do Linux, do VI, que é um editor de texto, cara, nós temos uma aula exatamente aqui no canal da DBOXM, que inclusive fala sobre o VI, editor de texto VI, como que você manipula, como que você cria um arquivo, como que você edita um arquivo. Então, a gente está disponibilizando todos esses passo a passo gratuitamente aqui para vocês, tá? E aqui, ó, eu vou apertar I e vou tirar esse SELinux como enforcing, tá? Isso aqui não é um pré-requisito do Oracle, isso aqui bloqueia, inclusive, pode dar isso durante o seu período de instalação. Essa aqui é uma fit de segurança do Linux que a gente vai deixar como disable, 2.x, vamos salvar esse arquivo. Agora, o nosso próximo passo, pessoal, desabilitar o firewall. Não vou utilizar o firewall do Linux que vem habilitado a pouco padrão. Então, nós vamos desabilitar, fazer um stop e disable desse cara, tá? E agora, a gente vai preparar o nosso sistema operacional para que a gente consiga instalar o Oracle Database. E como que a gente faz isso? Como eu falei, nós temos o I1, né? Que é um gerentador de pacotes do Linux, que ele verifica dependências, etc. Para quem conhece um pouco mais de Linux, antes, se você fosse instalar via RPN, muitas vezes você tinha uma dependência de pacotes, era uma coisa bem chata. E o I1, ele tem essa questão de resolver essas dependências e instalar os pacotes de forma bem eficiente. Então, eu vou fazer um I1, menos Y, de S, install. E esse que é o pacote de pré-install 19c. Como eu falei aqui nessa nota, como vocês viram aqui, nós temos duas formas de configurar o software, tá? Que é uma instalação, por exemplo, instalando os pacotes manualmente, via RPN, etc. Ou você pode configurar automaticamente que a Oracle disponibiliza o Database pré-install. Exatamente o link aqui diretamente do repositório, caso você queira baixar. No nosso caso, o nosso laboratório na Oracle Cloud, ele está realmente já conectado no repositório na internet, né? Então, você está conectado realmente no repositório do Oracle Linux, e você consegue instalar pacotes de forma muito fácil lá dentro. E o pacote é o Oracle traço database, traço pré-install, traço 19c. Esse é o nome do pacote que ele vai estar configurando, instalando todos os pacotes, instalando o usuário Oracle, configurando, fazendo a pré-configuração dos parâmetros de kernel para que a gente consiga realmente fazer a instalação. Aí a gente aperta Enter aqui, ele vai começar a validar aí as fontes de repositório que eles têm configurados, né? Para começar, de fato, realmente a nossa configuração aqui do Linux, para que a gente consiga realmente instalar o Oracle 19c. Então, vocês estão visualizando exatamente, pessoal, o passo a passo de como que a gente instala um Linux do zero utilizando o laboratório na Oracle Cloud. Beleza? O Matheus Salles. Guilherme, um client process é um processo do Oracle ou do SEO? Cara, vamos lá. É um processo basicamente do sistema operacional, o client process, tá? Que ele vai estar rodando no client Oracle, tá? Então, quando você fala de processos, você vai ter os processos backgrounds do Oracle que você vai conseguir visualizar eles como um processo do Linux, tá? Então, realmente, ele aloca um processo do Linux lá e o client process, sim, cara. Se você tem um client Oracle, ele vai ser realmente um processo do sistema operacional que ele, que o dono realmente é o Oracle, tá? Então, sim, um client process é um processo do sistema operacional, sim. Beleza? Instalado, pessoal, como vocês podem ver, ele instalou aqui, ó, 26 pacotes com todas as dependências, tá? As dependências instaladas e agora nós temos instalado o nosso pré-install 19c, nós temos o nosso sistema operacional realmente preparado para o Oracle 19c, beleza? Próximo passo, pessoal, ele criou o usuário Oracle, só que é bom a gente definir uma senha para o nosso usuário Oracle, né? Então, dá um pwd para o usuário Oracle e aqui nós vamos definir uma senha para ele. Eu vou definir a minha, você vai definir a sua, tá? E agora eu tenho agora a minha senha do meu usuário Oracle, caso eu queira internamente conectar o senha, tá? E aqui, ó, eu já tenho uma possibilidade, por exemplo, de fazer um su-minus Oracle. Então, consigo agora ver que o meu usuário Oracle está criado. E agora, qual que é o próximo passo que eu quero fazer? Eu quero estabelecer também para que eu consiga conectar na Oracle Cloud não só com o usuário APC, que é o usuário padrão, mas também com o usuário Oracle, tá? Então, a gente vai basicamente criar um diretório com o PSSH lá, a gente vai entrar dentro dessa pastinha e a gente vai criar o arquivo Authorized Case, que são as chaves autorizadas para o usuário Oracle, tá? E aqui dentro desse arquivo, qual que é o grande ponto? A gente vai colocar a minha chave pública, tá? Então, você vai ter a sua chave pública, eu tenho a minha, e eu vou colar ele aqui dentro e salvar esse arquivo com dois pontos X, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou salvando agora a parte aqui da minha relação para eu conseguir realmente conectar com o usuário Oracle lá dentro. Salvei, beleza? Próximo passo, pessoal, que nós vamos fazer, nós temos, eu tenho aqui o meu IP da minha máquina, que é 152.60.251, tá? E o que eu consigo fazer aqui agora? Basicamente, eu consigo abrir uma outra janela aqui, tá? E agora, eu consigo conectar com o usuário Oracle lá dentro. E com o usuário Oracle, você vê que ele não pediu senha e eu consegui realmente estabelecer uma conexão lá no meu servidor Linux, beleza? E aí, pessoal, qual que é o próximo passo, né? Para a gente conseguir realmente continuar aqui na instalação do nosso laboratório, tá? Nosso próximo passo é realmente fazer algumas configurações aqui de SSH. Vocês viram que eu já configurei meu usuário Oracle para também estar conectando através dele com a questão das chaves, tá? E agora, eu vou sair, vou voltar aqui para o meu usuário root, tá? E vou fazer um VI no EPC, SSH, SSHD config, tá? Eu vou atualizar algumas configurações de SSH para que eu consiga exportar a parte gráfica posteriormente, né? Então, aqui, o X11 forward vai ficar igual ao Yes. O use local host, ele vai estar igual a No, tá? Então, ele estava comentado, eu descomentei ele aqui, ele vai estar igual a No. E mais um ponto que eu vou mudar também, que é o nosso TCP Keep Alive. Eu vou tirar o comentário dele aqui também. E o nosso TCP Keep Alive vai estar igual ao Yes. Então, eu dou Ask 2.x para poder salvar. Então, eu fiz agora as configurações para que a gente não tenha a nossa conexão caindo, para que a gente consiga exportar a parte gráfica. Então, eu alterei basicamente três parâmetros. O X11 forward, o X11 use local host e também o TCP Keep Alive. Essas foram as configurações. E agora, sempre um reboot, né? Quando você está criando um novo ambiente. Cara, faz o reboot para poder validar se não teve nenhum problema nos parâmetros que você alterou, para ver se vai estar tudo certinho, para ver se sua máquina vai voltar normalmente, tá? Então, é uma boa prática realmente a gente fazer isso. E aí, vamos aguardar agora a nossa máquina voltar, tá? Então, a gente está exatamente seguindo o processo de configuração do Linux para que a gente consiga acessar. Ainda não está dando para acessar, está dando o timeout que realmente a gente está rebutando aqui a nossa máquina. Ela também volta de forma muito rápida, tá? Assim como a criação da máquina foi muito rápida, também, a Oracle preparou realmente essas imagens do Linux lá de uma forma bem otimizada para que você realmente consiga acessar de forma bem rápida. Está dando o Conexion Refuse ainda. Agora, realmente, a gente vai esperar alguns minutinhos para que a gente consiga realmente prosseguir aqui para que a gente consiga realmente evoluir. Show de bola, conectado. Você vê que o uptime está no ar aqui a menos de um minuto, a zero minuto, tá? Então, a gente está realmente a máquina voltou, depois de todas as instalações que nós fizemos, todas as configurações. Então, está tudo certinho. E agora, pessoal, o próximo ponto é a gente realmente copiar o instalador para lá, tá? No meu caso, o que eu fiz, né? Eu baixei esse arquivo de instalação, o RPMBased, para a minha máquina e eu poderia copiar da minha máquina para lá. É uma alternativa. Inclusive, aqui no curso de Linux, você pode pegar como transferir arquivos para o Linux. Então, você da máquina Windows tem alguns aplicativos que você pode utilizar, aplicativos gratuitos para copiar, baixar o instalador do Oracle 19 para a sua máquina e da sua máquina copiar para o servidor Linux, tá? No meu caso, eu já tenho esse instalador lá no link dentro da Oracle Cloud, tá? E o que eu vou fazer para poder instalar de forma bem rápida, tá? Eu vou fazer um Wget, tá? Porque eu vou basicamente baixar esse arquivo dentro da Oracle Cloud no Objective Storage, tá? E vou baixar esse cara aqui diretamente lá no meu no meu servidor Linux, tá? Dessa forma, ela é muito rápida porque dentro da Oracle Cloud já está realmente baixando para essa Compute Instance, para esse servidor Linux e em menos de um minuto aqui, 40 segundos para finalizar a cópia de um arquivo que atualmente a gente até vai ver aqui o tamanho dele exatamente, tá? Mas se eu não me engano ele deve estar em torno de 2 a 3 gigas, tá? Então exatamente esse é o procedimento que a gente está fazendo aqui para que a gente consiga realmente evoluir, tá? Ele já copiou 1.6 gigas então a cópia está bem rápida 44 megabytes por segundo a gente consegue ver realmente que copiando direto da Oracle Cloud fica bem rápido se você não entendeu aqui, cara fica tranquilo baixa na sua máquina da sua máquina assiste aquela aula e copia e transfere realmente para a Oracle Cloud beleza? Copia lá para o nosso Compute Instance Linux beleza? Terminado aqui a gente consegue ver um arquivo de 2.6 gigas, tá? Então o nosso arquivo está aqui já foi baixado transferimos o arquivo do instalador.rpm para lá e agora, pessoal qual é o nosso próximo passo, né? A gente vai fazer a instalação do Linux então vamos fazer um sudo, su menos lembrando que quando a gente faz o i1, tá? você tem que estar com o usuário root, tá? Sempre que você vai instalar um pacote você tem que estar com o root e o pré-requisito para que você instale via rpm basis também é fazendo i1-y local install que a gente está com o arquivo local e passando o nome do arquivo beleza? Agora a gente vai dar enter para iniciar a nossa instalação do Oracle 19c via rpm basis que é uma new feature inclusive isso é uma questão que cai na prova de certificação tá? Estou mostrando opções aqui de formas bem rápidas de você instalar o Oracle Database para que você esteja sempre atualizado com o que tem de mais novo como que você monta o seu laboratório hoje em 2021? Cara, exatamente dessa forma crie uma máquina um computist uma máquina Linux lá na Oracle Cloud copie o arquivo de instalação para lá faz em modo texto que ele é mais rápido que você fica abrindo coisa gráfica etc e aí você vai conseguir realmente ter o seu laboratório criado lá na Oracle Cloud beleza? Então esse é o procedimento aqui que a gente está mostrando aqui na prática como que a gente faz como que a gente coloca a mão na massa tá? Ele está olhando aqui a questão de dependências um padrão aqui sempre quando a gente está falando do do Iul ele vai ver se tem algumas dependências de alguns arquivos de pré-requisitos que são necessários a serem instalados para que a gente consiga realmente evoluir show de bola rodando a nossa transação e agora ele aparece uma barra aqui de progresso de como que está a instalação do Oracle 19c Enterprise Edition lembrando pessoal nós temos vários tipos de licenciamento você está instalando a versão Standard Edition cara, você não consegue utilizar RPM Basics tá? Você tem que baixar aquela versão gráfica e selecionar o Standard tá? Aqui realmente é uma forma bem rápida de você instalar a versão Enterprise beleza? Então esses são pontos importantes para a gente poder sempre mostrar aqui para vocês como que vocês realmente podem montar o seu laboratório é fundamental pessoal não tem como a gente poder falar realmente de tirar uma certificação de ter o conhecimento para estar à frente de grandes projetos sem entender realmente como que funciona o Oracle Database na prática sem testar cara sem ter o seu laboratório esse é fundamental tá? E aqui eu quero até mostrar para vocês enquanto está rolando aqui a nossa instalação tá? A documentação tudo que a gente faz aqui no canal do DBOSM é baseado na documentação oficial da Oracle e aqui nós temos basicamente rodando o RPM Packages para instalar o Oracle Database tá? Então basicamente aqui ó como que a gente consegue por exemplo instalar manualmente então você tem a opção até utilizando o Red Hat de você conseguir utilizar essa instalação tá? Então existe essa possibilidade de instalar o Oracle Database e o RPM manualmente tá? Aqui ó como que você faz a pré-instalação de realmente configurar e aqui exatamente o que a gente está seguindo de 1 menos y local install e passando a configuração lembrando pessoal a gente não consegue mudar a localização de onde é instalado tá? Então ele instala no diretório default dentro da pasta opt tá? E aí você não tem muito como customizar é uma instalação de fato bem rápida quando você fala de RPM Based caso você queira fazer algo mais customizado realmente parte para o modo silent para um algo gráfico que você realmente vai ter algumas opções a mais beleza? então esses são pontos aqui e depois que você cria você pode até utilizar também essa questão de criar e configurar o Oracle Database você pode criar um banco de teste lá nesse caso esse procedimento aqui dá erro porque a gente está utilizando os recursos de 1 GB de memória tá? Então nesse caso a instância realmente você tem que customizar na hora da criação para ele não alocar muita memória nesse caso aqui ele aloca um pouquinho de memória mais e dá erro se estiver utilizando uma máquina com 2 GB de memória você pode rodar isso aqui caso você não tenha pelo menos esses 2 GB de memória está usando os recursos mínimos igual a gente está fazendo aqui não roda esse cara que senão ele vai dar erro tá? então são pontos importantes e aí esses são pontos aqui que a gente queria realmente mostrar para vocês como que vocês podem realmente é... está... instalando o Oracle de forma bem rápida como vocês podem ver aqui a barra de progresso já está evoluindo aqui nesse sentido tá? então a gente já consegue realmente acompanhar o nosso processo de instalação e outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês também é... a nossa package de pré-install deixa eu até buscar essa documentação aqui para vocês que eu também considero que é algo importante então nós temos basicamente pessoal algumas formas de configurar como eu falei o Linux para que a gente consiga é... para que a gente consiga basicamente preparar o sistema operacional né? então existem algumas formas e aí nessas formas a gente tem que entender que você pode sair por exemplo instalando os pacotes manualmente assim como tem naquela nota né? então nós temos aqui nessa nota aqui por exemplo da Oracle esse documento 2255 1169.1 como que você configura realmente manualmente os pré-requisitos tá? isso você pode fazer é uma questão que dá um trabalhinho às vezes tem a questão de dependência de pacotes etc ou você pode seguir essa questão de automaticamente configurar o Linux com o database pré-install RPM que foi exatamente o pré-install que nós rodamos ali anteriormente mas eu quero sempre mostrar para vocês como que tudo que a gente faz é baseado na documentação tá? então quando você instala basicamente está fazendo o que? automaticamente faz os downloads e instala as packages né? os RPMs packages para você conseguir instalar o grid e o database ele cria o usuário Oracle como eu falei tá? então está aqui na documentação ele basicamente faz a configuração do cctl.conf de acordo com os parâmetros de startup ali e recomendações tá? ele seta os hard e soft resource limits ele seta outros parâmetros recomendados dependendo da versão do kernel tá? ele seta esse nome igual a off no kernel Linux 186 então basicamente essas são as operações que são feitas quando você utiliza o RPM pré-installation tá? ele é um cara bem interessante eu acho que ele evita muita questão do erro humano e é um cara que é totalmente útil aí para que a gente consiga realmente evitar erros para que a gente consiga facilmente configurar um servidor de banco de dados Oracle tá? então por isso que a minha recomendação é sempre seguir o manual é sempre seguir as boas práticas beleza? e aqui basicamente como que você pode instalar utilizando uma ISO por exemplo aqui basicamente o comando que a gente fez o INSTALL Oracle Database pré-install 19c se você estiver utilizando um Oracle Linux 8 você utiliza o DNF install então um pouquinho diferente aqui os comandos no Linux 8 mas a documentação a gente consegue ter todas essas informações de como que a gente faz toda essa pré-configuração aqui do pré-install beleza? qual que é o nome do pacote que ele vai estar instalando lá? então aqui a gente consegue ver exatamente todos os detalhes aqui de acordo com o Installation Guide aqui por exemplo do Oracle Linux 7 do Oracle Linux 8 a gente consegue ver realmente todos esses pontos beleza? esses são pontos que eu queria realmente mostrar aqui pra vocês vamos lá nossa instalação já tá quase na metade pessoal como vocês podem ver a velocidade com que nós instalamos o Linux tá? a gente instalou um Linux na Oracle Cloud provisionou uma máquina e conectou nela em dois minutos tá? simplesmente colocando o tamanho do shape os recursos pra utilizar o Always Free a versão do sistema operacional que era 7.9 colocamos a chave pública depois de dois minutos a máquina já estava lá e a gente já conseguia conectar então é um processo muito eficiente realmente a gente consegue ter muitas vantagens quando a gente tá falando realmente é do de utilizar Oracle Cloud como laboratório lembrando que ele não vai consumir recurso nenhum na sua máquina você tá utilizando na Cloud cara sua máquina vai ser um cliente pra você acessar remotamente lá então vai ter um tipo de trabalho é bem tranquilo pra que você realmente consiga ter o seu laboratório beleza? show de bola vamos aguardar agora aqui um pouquinho o nosso processo de instalação é um processo que também não demora muito já passou da metade aqui como vocês viram dois minutos a gente cria a máquina e poucos minutos a gente já configura o sistema operacional compra e install de forma automatizada instalando todos os pacotes criando o usuário Oracle e etc e agora depois de ter copiado o arquivo de instalação pra lá é sempre bom revisar esses passos pra que fica bem claro pra vocês como que é o procedimento de você montar o seu laboratório e agora realmente a gente já tá fazendo o processo de instalar o Oracle 19c tá? a gente tá instalando sem a parte gráfica a gente tá instalando o software do Oracle porque eu só consigo criar um banco de dados Oracle se eu tiver um software instalado fazendo uma comparação aqui com outros softwares você só vai conseguir criar um documento Word se você tiver o Word instalado na sua máquina então é exatamente esse processo que a gente tá fazendo a gente tá instalando o software do Oracle Database pra que a gente consiga realmente agora depois disso começar a criar um banco de dados configurar o nosso banco de dados ter o nosso laboratório pegar os tópicos da certificação cara, vamos testar aqui na prática vamos pegar o que caia massa pra que a gente consiga evoluir pra que a gente consiga realmente não só tirar uma certificação no papel, né cara mas simplesmente a gente consiga realmente ter o conhecimento pra estar à frente dos projetos saber executar ver uma coisa que tá lá na certificação e falar eu sei fazer isso aqui na prática porque eu tenho meu laboratório e eu te falo que isso aqui foi uma coisa que eu aprendi estudando pro Oracle Certified Master então eu tirei a certificação mais difícil da Oracle uma prova que eu fui fazer lá nos Estados Unidos na Plan em 2010 e nessa prova o que que acontece não é uma prova múltipla escolha era uma prova onde a gente tinha que realmente fazer testes em cenários reais durante dois dias dentro da Oracle de 8 às 18 então eu fiquei dois dias mexendo em laboratórios reais resolvendo cenários reais colocando a mão na massa e resolvendo esses cenários e aí basicamente eu através desse Oracle Certified Master eu tenho essa metodologia realmente de toda vez que eu vou atuar um projeto que eu nunca mexi cara eu crio um laboratório eu faço eu estou estudando com a certificação mas o mais importante do que a certificação eu consegui fazer isso dentro de um cliente então cara vamos atuar nosso laboratório e vamos realmente começar a fazer os nossos testes vamos colocar a mão na massa vamos realmente conseguir testar e aprofundar no Oracle Database que esses são conceitos fundamentais para que você realmente consiga ter o conhecimento cara você só vai conseguir se destacar como banco de dados Oracle se realmente você souber fazer eu não conheço nenhum cara que se tornou um especialista um cara excelente vendo slides os slides são importantes são muitas vezes a gente passa alguns slides aqui para poder te dar um conceito para poder te dar uma direção para você entender realmente os conceitos do que é o que mas depois que você entende o conceito cara você só vai entender completamente aquilo se você colocar em prática se você executar se você colocar a mão na massa tá então por isso que a gente considera tão importante assim você ter o seu laboratório por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês para que vocês criem o seu laboratório para que você tenha uma máquina Oracle você tenha um banco de dados para poder fazer os seus testes beleza lembrando pessoal isso aqui é somente de testes tá então muitas vezes você pode entrar aqui criar o seu laboratório depois apagar essa máquina criar de novo lembrando muitas vezes você não vai se tornar um especialista fazendo uma vez só cara todo o processo de aprendizado ele muitas vezes requer aquela repetição por que que eu sei muito bem aqui sobre instalação sobre implementação de Oracle sobre os tópicos da certificação porque eu faço isso diariamente porque eu pratico diariamente esse processo de instalação aqui eu já fiz isso aqui mais de 50 vezes só no Oracle 19C por isso que realmente a gente consegue absorver o conhecimento a repetição ela faz parte do processo de absorção do conhecimento então muitas vezes não é na primeira vez que você cai na água que você já vai conseguir surfar e sair fazendo manobras não, não é assim você vai ter que cair na água essa primeira vez você não vai nem levantar direito você vai só beber água só tomar caldo lá mas é importante que durante esse processo tá você entender que a primeira vez que você vai fazer vai ser um pouco difícil na segunda já vai ser mais fácil na terceira você tá fazendo de olho fechado então é importante que você realmente entenda que pro processo de aprendizado é importante que você pratique e não só uma vez mais de uma vez beleza já tá finalizando aqui o nosso processo de instalação nossa barra de de status aqui da instalação já foi concluído tá e agora tem aqui complete nosso banco de dados está instalado o software do Oracle Database está instalado e qual que é o próximo passo aqui que nós temos pessoal se você visualizar aqui dentro do CAC a terceira tab ele criou esse arquivo que ele tem sobre as instâncias criadas o que é uma instância no Oracle é a locação de memória mais o processo de background o que é um database é um conjunto de arquivos localizados em disco tá e nesse processo aqui agora qual que é o grande ponto né a gente vai basicamente começar a configuração com o usuário Oracle tá então aqui ó a gente vai basicamente copiar esse IP e agora eu vou fazer uma conexão exportando a parte gráfica se você não sabe o que é a parte gráfica no Mac em servidores Linux é só passar esse menos X aqui dependendo da versão do seu Mac você vai conseguir exportar a parte gráfica tá e ele demora um pouquinho mais porque ele vai carregar agora a opção de conseguir exportar algum aplicativo gráfico agora na minha tela passo a chave passo IP com o usuário Oracle que já tinha configurado as chaves ali ele vai estar conectando agora dentro do nosso banco de dados vamos esperar aqui só ele terminar de conectar show de bola nosso processo de instalação a gente fez como root e agora para poder realmente continuar a nossa configuração a gente vai fazer isso como Oracle vamos aguardar aqui alguns minutinhos deixa eu ver aqui uma outra janela tá demorando um pouquinho vamos ver se aqui abre show de bola aqui deu erro porque foi a primeira vez que eu autentiquei vi o menos X não é a primeira vez realmente dá erro na segunda tela aqui já nem apareceu mais então ele já conseguiu exportar essa parte gráfica qual que é o próximo passo pessoal exportar as variáveis você pode colocar isso no best profile se você for um cara de linux eu não gosto muito de usar o best profile muitas vezes você até atrapalha em uma aplicação de patch de exa data etc eu gosto de utilizar o oramv que é um script da Oracle que é ele foi criado para você exportar as variáveis que são Oracle Seed Oracle Home então nessas variáveis aqui a gente vai falar qual que é o nome da instância que a gente vai estar criando e o nome da instalação o Oracle Home onde que está instalado o software Oracle está dentro do opt Oracle Product 19c DB Home 1 esse é o diretório padrão que é criado quando você instala o Oracle 19c via RPM Based beleza qual que é o próximo passo agora pessoal NetCA tá então antes de fazer a nossa criação do nosso banco de dados que consiste em uma instância que é a locação de memória mais o processo background mais o nosso database a gente vai configurar a gente vai configurar o listener o que seria o listener basicamente é o cara que vai estar ouvindo as requisições você não consegue se conectar no banco de dados Oracle sem ter um listener no ar então você precisa fazer uma criação de um listener o listener é o cara que vai falar qual que é o IP e qual que é a porta que está liberada para poder se conectar no nosso banco de dados beleza então a gente vai criar um listener agora clica em next clica em add next o nome dele vamos deixar o padrão de lista não é mesmo clica em next aqui nós vamos colocar o TCP o protocolo de conexão padrão utilizar a porta padrão 1521 você poderia usar outras portas também não tem problema isso aqui é basicamente para você da sua máquina conseguir conectar o nosso banco de dados que está na Oracle Cloud beleza clica em next quer configurar outro listener não às vezes você cria outro listener se tiver redes diferentes se tiver bancos com regras diferentes então você pode ter uma opção mais personalizada com várias listas mas nesse caso eu quero mostrar um cenário simples aqui para você que está começando de como você monta o seu laboratório beleza vamos clicar em next e finish beleza agora existe o listener control utility que é o lsnrctl você pode dar um status nele aqui você vai ver se o seu listener está no ar nosso listener está no ar então a gente consegue verificar que o nosso arquivo de configuração do listener está basicamente dentro do listener.ora então dentro desse arquivo ele criou a nossa entrada falando que nós temos o listener padrão na porta 1521 que esse é o nome do host etc então esse é o nosso primeiro passo o listener criado agora a gente já tem a opção de criar um nosso banco de dados que consiste na instância mais o database beleza e como que a gente faz para a gente prosseguir DBCA que é o Database Configuration Assistant é o assistente de configuração do nosso banco de dados esse cara é o cara que a gente vai conseguir realmente criar o nosso novo banco de dados a nossa nova instância é importante a gente sempre ter esses conceitos que você só vai conseguir acessar o seu banco de dados os arquivos lá localizados se você tiver uma instância e aqui a gente vai fazer todo o nosso processo de criação do nosso novo banco de dados então a gente vai selecionar a opção de Create a Database click on Edit aqui a gente vai colocar opções avançadas lembrando pessoal aqui se seleciona aqui como Single Instance nós temos a opção de Hack por exemplo de Oracle Hack seria um cluster de banco de dados é uma opção um pouco mais avançada eu quero que basicamente você entenda os conceitos mais básicos coloco o template aqui de general propósito de Transaction Processing click Next tá nessa tela a gente vai colocar qual que é o nome do seed e o global database name que basicamente vai ser o nome do nosso banco de dados tá o nosso nome global que vai ser ORCL beleza aqui nós temos uma opção que na próxima versão do Oracle 21c não vai ter mais que é a questão de criar como um container database tá essa opção vai ser mandatória e aqui se tem a opção de criar como não container ainda então até o Oracle 19c que atualmente é Long Term Release você pode não utilizar a arquitetura multi-tenant tá essa é uma opção que a gente já vai criar na recomendação de utilizar a arquitetura multi-tenant porque se o seu banco de dados se você trabalha no cliente cara se você tá num banco de dados hoje e não tá utilizando a arquitetura multi-tenant ainda cara você tá bem desatualizado tá então vamos criar como container database tá aqui você tem a opção de já criar um PDB um plugin database e PDB usar o local undo existem duas formas de poder criar ou local ou shared tá vamos utilizar essa opção por padrão que era essa opção ela é bem interessante ela é até um pouco mais eficiente que a outra você tem um controle melhor dos PDBs e vamos clicar em next agora a gente vai utilizar a questão do storage utilizando essa localização aqui dentro do Oracle Base vamos utilizar o OMF que é o Oracle Managed Files e a gente mais pra frente pode gravar um outro vídeo explicando um pouco mais sobre isso tá que é deixar o Oracle basicamente gerenciar a localização dos arquivos então você vai passar um diretório e lá dentro todos os bancos serão criados aí os arquivos daquele banco de dados serão criados numa estrutura padrão que é altamente recomendada clique em next especificar Fast Recoviária nesse momento não vou habilitar Archive clique em next o listener ele fala aqui que já tem um listener que tá app vamos selecionar esse listener então esse banco de dados ORCL ele vai estar configurado naquele listener que a gente criou na porta 1521 então se ele não tiver um listener associado você não vai conseguir conectar no banco de dados então ele tem que estar configurado de acordo com o listener que a gente acabou de criar clique em next não vamos selecionar database evolution não vamos selecionar labor security clique em next agora a gente vai utilizar essa opção de memória eu poderia fazer uma aula de uma hora só falando de memória mas a gente vai utilizar essa opção automatic shared memory management e aqui nós vamos selecionar 600 megas para SGA e 97 para PGA eu estou alocando mais ou menos 70% da memória de 1 giga que eu tenho no meu Linux para o banco de dados para poder distribuir de forma eficiente se eu não configurar assim provavelmente vai dar erro então coloca direitinho aqui 70% para o Oracle 30% para o Linux para a gente conseguir atender os requisitos mínimos beleza? agora no size não vamos mexer vamos deixar 300 processos character set recomendado que sempre utilize o Unicode que é o character set basicamente que suporta múltiplas línguas moda de conexão vamos deixar indicado como padrão sample esquemas não vamos deixar habilitado esse aqui é um tema que você pode ter já umas tabelinhas de esquemas lá mas vamos deixar ele desabilitado vamos clicar em Next e para o próximo passo ele vai reclamar um pouquinho aqui falando que tem pouca memória disponível a gente sabe disso a gente está utilizando os recursos mínimos o ideal seria que a gente tivesse 2 gigas mas com recurso mínimo a gente já consegue evoluir vamos clicar em Goin Yes não vamos configurar Enterprise Manager para não consumir mais recursos da nossa máquina clique em Next vamos colocar uma senha aqui normalmente eu coloco o padrão Welcome 1 uma senha fácil tranquila só para laboratório clique em Next ele reclama que minha senha está muito simples não tem problema é só um laboratório e aqui a gente vai basicamente utilizar a opção de criar o nosso banco de dados caso você queira executar alguns scripts logo depois da criação você pode colocar aqui os scripts salvar um template caso você queira criar um mesmo banco de dados com essas mesmas parametrizações em outro servidor você pode criar um template ele é bem interessante ou você pode também gerar os scripts para você ver que ele gera os scripts de como que esse banco está sendo criado porque você pode criar o seu banco manualmente e com esses scripts você pode ver como que eu crio meu banco na mão via SQL Plus direto sem a parte gráfica você pode criar através de scripts também vamos clicar em Next só pedir para ele gerar essas informações de template de scripts aqui ele mostra um resumo de tudo que a gente selecionou aqui no nosso processo de criação a gente clica em Finish e agora o nosso processo de criação do nosso banco de dados está sendo executado então ele vai fazer toda a preparação aqui para poder iniciar a nossa cópia então ele está copiando os databases e files para que você consiga criar uma forma eficiente a hora que eu já crio um template que ele copia os arquivos base para poder subir de forma bem rápida então ele já está em 30% aqui a questão da cópia do database e files para que a gente consiga iniciar a nossa instalação beleza? o Marcos consigo rodar essa instalação no Windows? cara eu tenho um podcast que eu gravei sobre Windows versus Linux qual que é o grande problema do Windows? cara você tem em média 30% mais performance só de instalar o Linux cara o Windows em si ele é um sistema operacional que para servidores normalmente a gente sabe que fica lento que precisa rebutar que trava o Linux em si ele tem uma habilidade muito melhor nesse sentido e a Oracle em si o Oracle Database ele roda de forma mais performática no Linux por isso eu não recomendo que você instale no Windows é até suportado se você for aqui por exemplo na parte de downloads por exemplo você consegue verificar na página anterior a essa que você poderia baixar os sistemas operacionais homologados aqui para o 19c você pode instalar no Solaris no Windows 64 bits no Linux x8664 que é o que a gente está utilizando aqui Solaris Spark e BMIX HPOX Linux em Sistence Z64 tá então ele é suportado você poderia instalar tá mas como boa prática cara recomendo que você instale no Linux tá quando a gente fala de servidores de banco de dados quando você fala de ambientes grandes cara sempre vai estar utilizando Linux cara então eu quero realmente te preparar para as boas práticas por isso que eu estou montando esse laboratório no Linux cara é muito importante que você tenha esses conhecimentos básicos e por isso que a gente criou exatamente no canal do BBLC esse curso básico de Linux como você instala o Linux do zero como você se conecta a partir do Windows como você transfere os arquivos como você faz uma conexão segura com chaves como você usa o editor de texto como você instala os pacotes então tudo isso a gente está mostrando exatamente nesse curso básico de Linux aproveite cara que tem muito conteúdo aqui no canal do DBLCM diariamente para poder te ajudar nesse sentido beleza então como recomendação cara realmente se você quer atuar atuar em ambientes grandes se você realmente quer se destacar aprenda Linux dê os seus primeiros passos inclusive seguindo esse tutorial que eu vou deixar aqui no canal do DBLCM você vai ver esse passo a passo você vai conseguir visualizar os passos para você realmente conseguir instalar o Oracle Database no Oracle Linux existem várias versões de Linux às vezes no 8 vai ter algumas diferenças no 7 que eu estou instalando agora é o procedimento que está mais redondo hoje sem precisar ficar aplicando pad etc ele é homologado também para outros Linux você pode instalar em Red Hat em SUSE se eu não me engano então sempre é bom a gente conseguir realmente seguir essas boas práticas para que você consiga se destacar beleza o nosso objetivo é realmente trazer para vocês aqui o que tem de mais novo e a recomendação é realmente instalar o Linux lembrando que a Oracle tem uma distribuição de Linux eu estou utilizando aqui por exemplo cat etc release Oracle release então eu estou com Oracle Linux Server 7.9 então a Oracle tem um Linux específico totalmente otimizado com kernel otimizado para que a gente consiga rodar banco de dados Oracle da forma mais eficiente então essa é minha recomendação cara utiliza o Oracle Linux que ele tem como base a base da Red Hat então ele é algo totalmente compatível com diversos sistemas operacionais e para banco de dados Oracle é o mais eficiente realmente não tem como fugir nesse sentido beleza e aí pessoal até mostrando mais algumas coisas aqui a nossa instalação ela foi feita dentro do diretório OPT aqui nós temos a pasta Oracle aqui nós temos Product nós temos o 19c e temos o dbhome então aqui que foi feita a instalação do nosso Oracle quando a gente fez a instalação via rpmb por padrão ele vai para esse diretório beleza além disso pessoal algumas coisas que eu queria mostrar aqui para vocês quando eu fiz a instalação ali na hora da configuração do dbca eu selecionei aqui o meu utilizasse o omf que é o Oracle manage files dentro desse diretório cd horadata então aqui basicamente eu passei esse diretório se eu der um pwd aqui eu consigo ver opt oracle horadata e aqui ele criou a pastinha com o nome do nosso banco que é o rcl e aqui ele segue toda a estrutura do omf que é control file então aqui basicamente você vai ter o control file uma cópia do control file você vai ter o nosso online log o nosso processo está em criação mas a gente já consegue ver aqui alguns arquivos esses aqui são os redu logs do nosso banco de dados e aqui a gente consegue ver também a questão dos data files que são os arquivos de dados do nosso banco de dados então o que é o conceito do banco de dados é um conjunto de arquivos localizados em disco e muitas vezes a gente consegue botar no sistema operacional do Linux a gente está conseguindo visualizar esses arquivos aqui outra possibilidade a Oracle tem outros sistemas de arquivos inclusive o automatic storage management que é uma instância ASM que você pode colocar o seu banco de dados dentro de um disk group Oracle mas nesse caso utilizando o ASM você não conseguiria ter essa visibilidade você até consegue ver dentro do banco ou utilizando algumas ferramentas do ASM o ASM CMD por exemplo mas aqui a gente consegue ver claramente aquele conceito de banco de dados que é um conjunto de arquivos localizados em disco então a gente conseguiu ver aqui o nosso control file que é o nosso arquivo de controle que ele tem uma cópia aqui nossos redu logs que todas as transações tudo que está fazendo dentro do banco de dados cara você está aplicando um grant você está criando uma tabela se você está inserindo um registro você está deletando um registro tudo isso está sendo gravado dentro dos logs e você tem uns grupos de redu então assim que ele enche esse arquivo aqui de 200 megas ele vai para o próximo arquivo então você vê que tem arquivo 1, 2 e 3 ele vai rotacionando tudo que está acontecendo dentro do banco desses redu logs beleza? então esses são conceitos importantes a nível de instância o que é uma instância? a locação de memória então quando você faz um top aqui por exemplo você consegue ver os processos que estão rodando inclusive você consegue ver aqui a locação de memória o quanto que tem livre o quanto que está sendo utilizado se eu fizer um free menos g a gente consegue ver aqui no caso um free menos m em megas a gente consegue ver o quanto que está sendo utilizado o quanto que está livre então quando você cria uma instância no Morocco Database o que consiste? a locação de memória eu coloquei o meu banco no ar ele está alocando a memória mais os processos background o que são os processos background se eu fizer um ps-f-pipe-grap eu consigo listar um processo do Linux então se eu fizer um ORCL aqui por exemplo que é o nome da minha instância eu consigo visualizar todos os processos background que são os processos internos do Oracle que o Oracle utiliza para poder gerenciar internamente na arquitetura do Oracle Database então nós temos o PMON que é o Process Monitor nós temos o Diag nós temos aqui o SMON que é o System Monitor nós temos o nós temos vários outros aqui o RECO então nós temos aqui vários processos background tem o DBWriter tem o MMAN tem vários processos background cada um tem uma funcionalidade onde eles conseguem fazer as operações internas do nosso banco de dados então o que é uma instância? a locação de memória que a instância está no ar mais os processos background que são esses processos aqui e quando a gente está falando de de processo tem uma dúvida aí do Matheus o que é um Client Process claro Client Process é isso aqui eu tenho um processo aqui Oracle ORCL que é uma conexão que foi estabelecida então esse é um Client Process que está rodando inclusive no servidor de banco de dados mas eu poderia rodar esse Client Process em um outro servidor para se conectar dentro do nosso banco de dados então Client Process nada mais do que é um processo então a gente consegue basicamente visualizar isso e nós temos aqui poderíamos filtrar aqui os processos por Oracle ORCL a gente consegue visualizar exatamente os processos de conexões que nós temos então ele fica com esse padrão aqui Oracle e o nome da instância e aí você vai ver cada linha de conexão quando eu estabeleço conexões cada conexão vai criar um processo servidor e um processo Client então esses são pontos importantes aí para que a gente saiba nesse caso aqui ele está fazendo um tipo de conexão específica que o nosso banco nem terminou de criar ainda então ele está em 30% mas nós temos uma conexão BQIF que é uma conexão local sem passar a senha então a gente está estabelecendo realmente aqui basicamente uma nova conexão aqui de acordo com o processo de criação do nosso banco de dados que está acontecendo aqui agora beleza? pessoal alguma dúvida aí podem colocar aí no chat meu objetivo é realmente te ajudar é entender que fazer que você entenda o quanto que é importante que você tem o seu laboratório o quanto que é importante que você realmente crie a sua máquina esse é um local que você tem para você errar cara se você errou não trave cara deleta tudo faz de novo tenta testa cara faz aquilo que você realmente acha que é interessante e onde você mais aprende vai ser colocando a mão na massa vai ser testando eu te falo que o nível de aprendizado de treinamentos ele é legal sim tá mas se não for um treinamento que te força a colocar a mão na massa isso muitas vezes não vai ser tão eficiente o nosso objetivo aqui é realmente trazer uma metodologia de você pegar tópicos da certificação você pegar tópicos que você pode estar fazendo em grandes projetos para que você realmente coloque a mão na massa para que você execute beleza? aqui ele já terminou de copiar os database files agora ele está criando e estartando o Oracle Instance tá então o processo está acontecendo e pessoal depois disso aqui olha o grande ponto né depois que terminar esse processo aqui eu já tenho o nosso banco de dados no ar tá então a gente já tem o nosso laboratório totalmente concluído tá então é simplesmente terminar essa tela finalizar clicar em finish que nós já vamos ter o nosso banco de dados para poder fazer conexões para poder fazer testes para poder realmente continuar os nossos estudos sobre banco de dados Oracle beleza? então pessoal deixa eu ver só se tem mais alguma dúvida aqui não tem nenhuma dúvida é basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês durante o dia de hoje montem os seus laboratórios cara testem cara coloca a mão na massa cara pratique siga exatamente o tutorial crie uma conta gratuita no Oracle Cloud crie uma máquina Linux lá gratuitamente com giga de memória copie lá o instalador via RPM base cara em cima disso faz a instalação do Oracle configura o Linux segue exatamente o passo a passo desse tutorial para que você consiga chegar nessa tela aqui de criar o seu banco de dados e aí depois de alguns minutos aqui pessoal vai estar finalizado você já vai conseguir fazer seus testes subir descer o banco fazer atividades do DBA Junior fazer seus testes como desenvolvedor fazer suas consultas criar um usuário criar um esquema realmente começar a aprofundar e visualizar tópicos realmente do que as empresas precisam quando se utiliza banco de dados Oracle beleza? então é isso pessoal finalizando aqui por hoje obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo se você está curtindo os vídeos da DBA UCM curta aqui se inscreva no nosso canal encaminhe esse link para três amigos ajude a gente a levar essa mensagem para mais profissionais e fiquem ligados habilite o sininho aqui para que você consiga receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal da DBA UCM beleza? então é isso um grande abraço e até a próxima valeu e aí Obrigado.